Bom dia, mamãe vai sair pra trabalhar e vai deixar o neném lê lá. Meu bebezinho tá doido, gente. Mas não é nada grave, tá? Cuidei de mim, de ontem pra hoje. Cuidei dele. Agora eu vou sair e vai ficar sozinho. Aliás, eu vou ficar com o Léo, né? Se não fosse esse meu baby. Cadê o Leonça? Tá aqui, calma. Desde ontem ele tá aqui na base da sopa. O remédio tá aqui, não quer tomar. Aqui, ó, tem uma hora que eu falo, toma o remédio, toma o remédio. Já vai. Mas tudo bem. Que mó delícia também. O remédio tá aqui, ó. Estou chorando. Bom dia, família. Boa, amor doido Bom dia Me dá bom dia, amor Tá com um sorrisão lindo É assim E assim, ó Tá gravando a gente Minha tatuagem aqui, ó Hoje a gente tá muito logo, gente Nossa, que vídeo novo, hein Conversa espontâneia Vem para, Gabriel Ó, eu vou botar a câmera na sua cara É, tem que ir acostumando Cara de espontâneia É ruim, né, quando o outro sei lá assim na casa Gente, acordei aqui com a cara da derrota Horrorosa mesmo Por uma causa especial Gente, deixa eu falar De modo fácil, já tá em quinto lugar no iTunes Gente, quinto lugar Detalhe, detalhe Organicamente Novamente Organicamente Sem gastar uma arra Graças a vocês, família Obrigado, minha família Quinto lugar no iTunes, mano Parabéns Quinto lugar Vamos ativar hoje Que hoje sai clipe, hein E bora pegar o primeiro, hein E você sabe que a culpa é sua dessa música O meu grude, gente Meu grudinho Carrapato Carrapato, caralho Bebejão Tá cheiroso no meu pescoço? Como sempre Ai, esse menino é tão aleatório Aleatório? Oh, mãe Esse menino é muito feio Vou achar muito gostoso Gabriel, vamos abrir meus presentes? Só seus, né Porque eu não ganho nada aqui Não mereço nada Ganha sim Merece sim Tá bom, eu tenho gostei Não me sujo de muita coisa, não Gente, ele tá muito romântico hoje Hoje ele tá Hoje, né? É, hoje você tá superando É absurdo? Hoje tá mais Tá muito mais É que você acordou mais ou menos aqui ontem Oh, mãe Mãe Fica sujo Nossa, parece que tá Tá cheiroso É, tá cheiroso Viu esse cheiroso Vamos abrir Por quê? Vamos abrir os meus presentes Olha só Meu aniversário é quarta-feira Mas aqui já tá chegando minhas coisas E esse garotinho fica se humando Já tava de olho aqui já Essa foi a que a gente Dormiu junto É, deu pra mim É Aí aqui Não, a do primeiro beijo foi essa Do morango Na festa Mas aqui É que ninguém viu Tá falando aqui Gente Muito ridículo Dá bom dia pro seu seguidor e filho Bom dia, meu povo Já estamos de pé Com os olhos lacrimejantes Morrendo de sono Acordamos agora Pra fazer entrevista Dez da manhã E vamos embora Mas vou dormir que horas? Não, mas eu acordo Às oito, né Entrevista às dez Vamos dormir um pouquinho tarde, né Ó, já melou a camisa aqui Ó Ó Melou aqui, você sabe, né Não Vem aqui, filho Make Make me Ah Delícia, hein É isso Vou parar de filmar Treinou agora Tá no shape, hein Garotinho O que é isso? Ah não, Léo Léo, me ajuda Ei, né Joga uma d'água Eu não vou participar dessa baixaria, não Foda Não aguento mais Não aguento mais Mas chega a queimar a mão aqui, ó Chega a queimar a mão aqui, gente O que eu faço? Não aguento mais Vida dura A gente tá aqui na love E a vela tá ali, ó Isso que é foda Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais